Achei o espaço muito bem dividido, a qualidade, a prestatividade de todos os profissionais. Eu fiquei 100% satisfeita, não tenho o que reclamar de nada, amei. O BRZ foi competente, entrega da chave antes do momento, foi perfeita, atuou com os compradores com muita integridade, educação atenciosa. Então eu indico por vários motivos. Eu acredito que seja uma das melhores construtoras que tenha no estado de Minas e pode ser no Brasil. Ficamos muito satisfeitos com o atendimento, com os prazos, com a atenção que nos foi dada. Compromisso, a qualidade e a transparência. É uma satisfeita, é um lugar bem planejado, a área grande e tal, o apartamento todo arrumadinho, estrutura boa aqui. É um lugar bem aconchegado, né? A gente já sabe da fama, né? Da BRZ, de entregar antes. A gente sabe que nenhum é dentro do prazo, mas é sempre antecipado, né? Mas antecipou muito. Aí me falam assim, ah, não, começaram hoje a entrega. E aí, quando eu liguei na BRZ, que eles me falaram assim, nossa, a sua chá você pode pegar amanhã. Eu disse, nossa, no dia do meu aniversário, bom demais. BRZ é uma empresa totalmente estruturada pra trabalhar, pra oferecer o serviço e entrega conforme prometido. Foi através deles me mostrar os empreendimentos, foi que realmente eu tive a certeza que eu estaria comprando de uma empresa idônea e bem sólida. Então, quando eu vi a solidez da BRZ, eu não tive dúvida. Tanto é que eu indiquei vários amigos a comprar e, porventura, alguns adquiriram também. Fomos muito bem entendidos, todo tipo de dúvida, sempre pelo WhatsApp, telefone, indo no stand, sempre nos atenderam prontamente. Muito bem esclarecido, desde a compra, como que funciona o condomínio, como que funciona a estrutura. BRZ é a melhor construtora. A moradia em si representa dignidade, representa segurança, né? E contratar com um empreendimento, com a Caixa, com uma parceira do posto da BRZ, representa a certeza de que ele não vai ter problema. Que ele comprou um produto de qualidade e que, ao longo da vida dele, ele vai ter dificuldade, nem vai ter problemas com aquela moradia. Para mim, é extremamente gratificante poder participar da realização desses sonhos dos nossos clientes. Espero que realmente os nossos clientes estejam ficando satisfeitos, porque para a gente é uma satisfação muito grande poder participar de tudo isso. Para falar a verdade, foi muito fácil a compra. A gente fez o cadastro no site da BRZ, eles nos ligaram e a gente foi num sábado, duas horas da tarde, fez a entrevista. E na segunda-feira a gente já estava arrumando os papéis, na terça-feira já estavam assinados os primeiros papéis para dar a entrada na Caixa. A Camila, nossa, a gente chamava ela pelo WhatsApp, às vezes tarde, né, lá para saber as coisas. E ela respondia, uma atenção. Nossa, a gente chegou a olhar outros apartamentos, até em questão de tamanho, um pouco maiores, mas a questão do lazer. De certa forma, procura tirar todas as nossas dúvidas e dar total garantia da qualidade do serviço que eles estão realizando, fazendo essa obra. De certa forma, procura tirar todas as suas dúvidas e dar total garantia da qualidade do serviço que eles estão realizando, fazendo essa obra.